Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando pra vocês aqui mais um vídeo pro canal, iniciando mais um vídeo de tu pelo meu corpo pós-pato. Já tem um tempinho que eu não gravo esse tipo de vídeo, vou ser bem sincera pra vocês, eu tô bem desanimada com o corpo. Teve uma época aí que eu tava muito focada, eu tava com a alimentação certíssima, eu tava fazendo os exercícios praticamente todos os dias, quando eu não saía pra fazer caminhada, eu fazia exercício em casa, agora eu dei uma desanimada bastante, então eu acho que eu voltei a reter líquido, né, um pouco mais, porque eu tô um pouco mais sedentada, não tô fazendo exercício e, né, não tô com aquela alimentação mais regrada ali. Então eu acho que eu dei engordada. Pra quem é novo aqui no canal, pra quem chegou agora, eu tenho duas filhas, a Manu, vai fazer dois anos, e a Bela tem quatro meses. Na verdade, eu vou fazer quatro meses daqui a alguns dias, então ela já tem quatro meses. Então eu passei, né, praticamente por dois partos, meu corpo mudou, assim, por duas vezes agora, da última vez. Tem um vídeo já no canal, né, do meu corpo mês pós-parto. E aí eu vou trazer hoje pra vocês meu corpo quatro meses pós-parto, e eu vou também mostrar a minha cicatriz. Muita gente pede pra ver a minha cicatriz, e a minha cicatriz tem uma longa história. A minha cicatriz é algo que mais incomoda. Eu tenho milhares e milhares de estrias, celulite, então, filha, acabou, esquece, tem um tanto de celulite. Mas o que mais me incomodava mesmo era a cesárea, a cicatriz, né, da cesárea. A primeira, deixa eu explicar pra vocês, antes de mostrar. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gosta de vídeos assim, que eu posso trazer, né, mais vezes esse acompanhamento aí do meu corpo. A minha primeira cirurgia, que foi da Emanuele, o corte foi menor. Foi bem pequeno o corte, eu acho que foi assim, mais ou menos, o corte. Não foi um corte super pequeno, mas foi um corte pequeno ao tamanho que tá hoje. Mas esse corte deu queloide. Deu queloide, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, passando aqui na tela. Então, deu queloide, né, na minha cicatriz. E aí, a cicatriz, ela era pequena, ela era pequena, mas ela era grossa. Então, era uma cicatriz pequena, mas grossa. Parecia um... era esquisito, sabe? Era um alto relevo, era algo 3D. Minha cicatriz era 3Dizada. Porque ela tinha aquele alto relevo, sabe? Então, aquilo me incomodava muito. Porque era uma cicatriz pequena, mas era uma cicatriz muito vermelha. Super, hiper, mega vermelha. E ela tinha a parte, né, do meio, que eu acredito, era mais o meio. Era ela bem, 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 bem grossa, sabe? Você passava ali a mão, você sentia aquele alto relevo. E aquilo me incomodava. E aí, na segunda gestação, foi uma das coisas que também me fez querer o parto cesárea de novo. Porque, se eu fosse ter cesárea de novo, eu poderia mexer ali nessa cicatriz pra tirar essa queloide. E aí, fiz a segunda cesárea. E sabe o que que aconteceu? A cicatriz tá maior. A cicatriz da segunda cesárea tá bem maior. Pra vocês terem uma ideia, dependendo da calcinha que eu for colocar, a cicatriz aparece. A cicatriz que era assim antes, mas era pequena, mas era uma cicatriz que era 3D, digamos assim. Ela tinha queloide, era pequena, mas tinha queloide. Agora, ela tá grande. Essa aí tá menor, tá, gente? Mas tem uma cicatriz grande, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas ela não tem queloide. Eu acho que não tem. Ela tá vermelha ainda, eu acho que ela deu queloide, sim. Parece que o meu corpo gosta de dar queloide. Eu tenho tendência de dar queloide. Ó, o nariz não é o que eu diga, né? Mas tá uma cicatriz grande, mas tá com a queloide um pouco menor. Não tá aquela queloide bem grossa, sabe? Mas vocês vão ver aqui. Então, isso é o que mais me incomodava. E aí, eu fui na ideia também, né? Uma das coisas, porque foram várias coisas que me fez chegar na cesárea, era fazer uma nova cesárea pra tentar diminuir aquela marca, né? Aquela queloide, pensei que eles iam tirar. E aí, diminuíram e tá maior. Tá bem maior agora. A minha segunda cesárea tá bem maior, bem comprida, né? E a minha cicatriz, eu não sei, antes que me perguntem, eu não faço a mínima ideia se foi colada, se foi costurada. Na verdade, eu acho que foi costurada. Porque colada, eles não colocam ponto. E a minha eu tive que tirar ponto. Então, tanto da minha primeira cicatriz, da minha primeira cirurgia, minha primeira cesárea, eu tirei os pontos. A minha primeira cesárea, ela inflamou. Então, acho que também foi uma das coisas que deu, né? A queloide, porque ela inflamou, enfim, eu não tive muito cuidado. Agora, na minha segunda cesárea, a minha segunda cicatriz, eu cuidei muito dela. Eu deixava super sequinha, limpava sempre. Tomei muito chá de algodão. Tomei, tomei chá de algodão pra lá. Fazia várias coisas também, sabe? Pra cuidar, vários cuidados. Não peguei peso, enfim. Tive um cuidado maior, mas mesmo assim, parece que deu a queloide. E tirei ponto. Por que eu tirei ponto? Porque o médico mandou eu tirar ponto depois, né? Acho que foi 15... Não, ele mandou eu tirar com 30. Eu tirei com 15. E aí, eu tirei... Eu acho que foi só de um lado. Na verdade, eu acho que a mulher cutucou lá, porque eu tirei no poço. Então, eu não sei explicar. Aí, ela cutucou, cutucou e aí ela puxou. No que puxou, saiu, tipo, tudo de uma vez. Mas, parece que tinha três pontos. Que era um do lado direito, do esquerdo e um no meio mesmo, sabe? Eu não sei o certo, porque eu não faço ideia de como foi. Só sei que eu deitei lá e falei, tira essa menina. E aí, tiraram e aí depois me costuraram. E eu não sei como é que foi a costura. Se foi colado, mas eu acho que não foi colado, não. Porque essas coladas, elas eram as mais chiques, né? E esse doutor que eu fiz, ele é bem, assim, raiz. Bem raiz. Ele não é da Nutella, não. Que faz com cola, aquelas coisas mais modernas. Então, ele trabalha mais com ponto, essas coisas mesmo. Então, só não sei quantos pontos que deu. Mas, foi com ponto, tá? Eu me engordei, então eu não sei quanto que eu tô. Mas, eu tô bem mais gordinha. Mas, pretendo voltar se... A Bela chorou no fundo. Pretendo voltar se Deus quiser a fazer uma, né? Uma reeducação alimentar como eu estava fazendo. E me ajudou muito. Tô amamentando ainda. Então, acho que isso é uma das coisas que me ajuda. Muita gente fala que amamentar emagrece. Eu não sei, não. Então, assim, me ajuda a manter. Mas, emagrecer, não tem emagrecer, não. Acho que já, pra emagrecer, meu corpo já emagreceu tudo que tinha que ter perdido. Já perdi tudo que, né? Tinha que ser jogado fora. Mas, agora, pra emagrecer mesmo, eu preciso fazer alguma coisa. Porque meu corpo, sozinho, não vai fazer. Então, eu preciso voltar a fazer dieta. Eu preciso voltar, também, a ter uma alimentação melhor. Tá? Vamos lá. Eu vou posicionar a câmera aqui em algum lugar pra eu mostrar pra vocês. O meu corpo, a minha cicatriz também. Pra vocês conferirem tudinho certinho, tá? Antes de começar a mostrar, vou pedir pra vocês comentarem a palavra-chave. A palavra-chave vai ser pra mulher. Vai ser diferente essa palavra-chave. Pra você, mulher que tem filho e foi cesárea o seu parto, comenta a hashtag cesárea. E você que tem filho e foi normal, comenta a hashtag normal. E você que não tem, comenta a hashtag filho. Só comenta a hashtag filho, que eu vou saber. Eu quero saber quantas mulheres aqui que assistem tem parto normal, quantas teve parto de cesárea e quantas não tem filho, tá? Vamos lá agora, né? É o que interessa. Coloquei aqui a camiseta de sempre e um shortinho pra eu mostrar pra vocês bem detalhado. Vamos lá. No peito, meu filho, já tá assim. Algo bem luxo. Porque sabe aquelas coisas, aqueles melões que ficavam no começo ali, no primeiro mês, né? Os 30 primeiros dias, que os peitos ficavam super cheios. Porque o corpo tava, né? Se acostumando à quantidade que o bebê tomava, o leite. Agora já não tá. Acho que agora já acostumou e tá tipo assim. Gente, tá muito, muito, muito esquisito. Eu acho que nunca esteve tão mole como está, sabe? Eu pretendo, uma das coisas que mais me incomoda no meu corpo hoje é... Aqui pra vocês, o que mais me incomoda é isso aqui. E se um dia, se Deus quiser, eu vou ter condição de trabalhar muito pra poder fazer o novo. Fazer o novo, gente. Puder tirar e fazer tudo de novo, eu faria, tá? Faria. Eu fazeria. Porque me incomoda mesmo, eu não gosto. Ficou bem escuro, aumentou. Enfim, eu não gosto, sabe? Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer sim, vai ser uma das coisas. É o que mais me incomoda. Barriga, mesmo barriga caída, flácida, com estria, eu não tenho esse problema tão grande como eu tenho com os meus seios. Então, o que eu pretendo fazer é, né, só o silicone mesmo. Quem sabe eu faça barriga um dia, mas o que mais me incomoda é meu seio. Eu dei estria aqui atrás, ó. Eu tinha lançado pra vocês já em algum vídeo, mas eu dei estria aqui, com os dois braços. Braço aqui também, ó. Eu dei estria aqui atrás. Eu pensei que ia clarear, mas, assim, não tá tão claro assim. Não, mas dou uma clareada, sabe? Meu braço tá bem gordo também. Esquema, vou mostrar pra vocês na minha barriga. Minha barriga tá muito flácida, porque eu passei por duas gestações na qual o meu corpo esticou muito e depois voltou. Tanto nas duas gestações da Manu e da Bela, a minha barriga, eu fiquei super barriguda. Então, esticou e durante nove meses, depois, tipo, do nada, volta pro normal. Então, fica flácida mesmo. Mesmo com shortinho alto, a gente consegue ver, ó, como que tá bem flácida. Tá vendo? Escura não tá tanto. Só tem a linha negra aqui até hoje. Mas flácida, ela tá assim demais. Barriga. E eu vou te falar a verdade. Eu não sei o que acaba com flacidez, porque... Gente, essa barriga é muito flácida. Olha isso. Aqui tem esse aqui, é tudo... Tudo... Estrias, sabe? Essas estrias são da minha primeira gestação ainda. E aí, ela ficou nessa cor. Não sei explicar essa cor que ela ficou. Mas, assim, muito flácida, gente. E a barriga que mais me incomoda mesmo é a flácidez. Não me incomoda tanto, não. De verdade, eu uso o biquíni, tipo assim, de boa aqui. Mas o que me incomoda mesmo é esse aqui, ó. Como eu falei pra vocês. A linha negra até hoje. Tem quatro meses que eu ganhei a Bela. Então, eu tô com a linha negra até hoje. A barriga, você já sabe, né? As borboletas já se foram. Tinha uma tatuagem. Isso aqui arrepende demais, gente. Se você quer ter filho e quer fazer tatuagem na barriga, não faz, não, tá? Porque depois, meu amor, vai ó... Vou fazer tudo assim pra baixo. Vai cair junto com a barriga. E aí, tá aqui, ó. Caída. Ela cai realmente. Isso aqui cai, gente. Cai aqui em cima. Cai aqui em cima. É algo assim que eu consigo, sabe? Tampar. Coloco uma calça, eu consigo tampar. Isso bonitinho. Ninguém vê. Se você ficar pulando, pulando, que vai dar pra ver, né? Que tem uma flacidez aqui. Mas ela que tá assim, tá bem flácido. Ela tá... Eu vim aqui no sol pra mostrar pra vocês. Tá escura ainda algumas partes. Eu acho que tá bem recente ainda, né? Só tem quatro meses. Então, eu não sei quanto tempo o nosso corpo vai, tipo, melhorar pra voltar. Eu sei que não vai voltar o que era antes, mas pelo menos dá uma reduzida, sabe? Não, mas nessa linha negra aqui, aqui tá bem flácido. Aqui eu tinha um pincer, sabe? No umbigo. Eu não tenho vontade de colocar. Enquanto eu não dou emagrecida. Eu acho que quando, talvez, eu emagrecer, eu coloco aqui o pincer. Mas eu tenho medo de colocar e ficar pendurado, que eu acho feio. Eu não gosto em mim. Então, tá assim a barriga, as costas. Eu vou virar com as pra vocês. Eu tô com bastante culote, ó. Bastante culotinho. Aqui eu tenho bastante culote. Tenho algumas estrias aqui do lado. E é isso aí. Você tem a barriga, que é o que vocês sempre pedem pra ver. E tá isso aí, ó. Isso aí que vocês estão vendo. Se eu murchar, fica flácido. Se eu não murchar, tá flácido do mesmo jeito. Não tem como esconder. Só com uma calça ou um short mais alto, eu consigo esconder, sabe? Minha perna também ficou bem flácido, porque eu engordei muito nessa última gestação. Eu fui pra quase 80 quilos, 76 quilos. Então, assim, eu engordei muito. Depois, eu perdi muito também de uma vez. Então, fica flácido. Vou mostrar pra vocês agora a minha cicatriz. A cicatriz da cesárea. YouTube, espero que você não curte. Isso aqui é só uma cicatriz ou uma cesárea. Muito grande. Pega aqui e vem, ó. Até aqui. Tem mais de um palmo de cicatriz. Eu não sei porquê fizeram uma cicatriz tão grande assim em mim. Mas uma cicatriz super grande. Olha aqui. Tem esses pontinhos, sabe? Nas duas laterais. Acredito eu que era onde pegou, né? Os pontos. Aqui no meio também tem, ó. Essa marquinha que era um dos pontos. E assim, ela tá bem vermelha, ó. Não sinto nada. Muito esquisito. Eu tenho até nervoso de pegar, porque eu não sinto nada. É esquisito. Muito esquisito a sensação de pegar nela, sabe? Eu não gosto nem de pegar. Na verdade, eu nem pego. Eu só lavo ela. Até hoje eu lavo bem. Mas é muito esquisito. Fica muito dormente. Aqui eu não sinto nada, ó. Não sinto nada. Nela, então, acabou. Esquece. Não sinto nada, nada, nada. E ela é uma cicatriz, como vocês estão vendo. É muito grande. Tem tratamento. Alguma coisa assim do tipo que pode fazer pra reduzir essa vermelhidão. Não sei se porque também tá recente, né? Então pode ser por isso também. Mas ela deu que aloja. Então eu acredito que não seja, né? Por causa do tempo. Mas eu também tenho vontade de dar amenizada nela. No tamanho, não tem como, né? Mas ela tá muito grande, gente. Eu acho que... Nossa, se eu tenho o terceiro fio de cesárea, então aí que eles vão me pegar de canto a canto. Ficou muito grande. E tá bem vermelha. Por causa, né? Da queloide que deu nela. Foi uma queloide menor comparada à queloide da minha primeira gestação. Mas não deixa de ter queloide. A queloide tá ali e incomoda. Incomoda por quê? Eu não tenho problema... Gente, eu com meu marido não tenho problema nenhum. E eu consigo, né? Eu me sinto muito à vontade com ele. Do meu corpo com ele. Mas o meu problema é tipo, se eu for colocar um biquíni e aí aparece as laterais. Dá pra ver um pedaço da cesárea, dependendo do biquíni, tá? Calcinha, então... Minhas calcinhas tudo aparecem nas laterais. Então, o que me incomoda mesmo é só esses problemas. Mas, do mais, eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que cada cesárea é uma cesárea. Eu mesma tenho amigas. Amigas próximas que têm a cesárea, assim, maravilhosa. Perfeita. Que foram... Gente, eu já vi uma cesárea que foi isso aqui, ó. Isso aqui. Vocês se não são? Foi um pedacinho. E, tipo assim, com dois, três meses já tava ótima. Já tava muito mais clara que a minha. Mas eu acredito que cada corpo reage de alguma forma, né? E o que não pode ficar acontecendo é isso. Ficar comparando o seu corpo com a cesárea de outra mulher. Com o corpo de outra mulher. Porque, senão, ó... Eu só tomo no nariz. Não se deve fazer isso. E quando eu faço, eu só tomo no nariz. Mas é isso aí, gente. Esse é o meu corpo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gosta de vídeo assim. Não se esqueça da palavra-chave. Mulher que tem cesárea. Teve filho, né? De parte de cesárea. Comenta a hashtag cesárea. Filho de pato normal. Hashtag normal. E mulher que não tem filho, comenta a hashtag filho. Vocês não entenderam, né? Big beijo pra vocês, amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.